Oi pra todos, eu sou o Daniel Curi, do Mista Charuto. Hoje nós vamos fumar um charuto um pouco diferente dos demais. Começa pela forma que ele se apresenta, dentro de uma caixa. É uma caixa com um charuto só. E o charuto, vocês já viram na foto aí do thumbnail do vídeo, né? O charuto é esse aqui. É um Drew State Latterton the Egg, quer dizer, o ovo. Óbvio, por as razões que ele tem esse nome, né? Ele é um charuto que ele tem aqui, aqui é a cabeça, onde a gente vai cortar, e aqui o pé onde nós vamos descender. Ele tem aqui, eu imagino que seja 44, 42, aqui talvez um pouco mais, 46, 44. Mas aqui na parte mais gorda, ele tem o Engage de 100, é o que a fábrica indica. Eu não tenho certeza se isso, não tem como medir, mas vale pela forma, né? Ele tem o app Connecticut do Equador, binder e filler, segundo a Drew State, de inúmeros países e inúmeras localidades dentro de diversos países. Mas na frente nós vamos falar sobre esse aspecto aí também, da variedade de fumo que tem nesse charuto. Vocês podem ver aqui, eu vou colocar umas fotos na caixa. Antes de eu colocar as fotos, deixa eu colocar o charuto aqui. E para eu mesmo mostrar aqui para vocês, para vocês terem uma ideia. A caixa dentro, ela é cheia de fumo picado, que cria um ninho dentro. Agora vocês estão vendo as fotos, cria um ninho onde o charuto vem colocado. Então é uma embalagem super legal, né? Uma cara, sem dúvida, eu não produziu isso aqui, eleva o custo do charuto. E eu achei um barato. E aqui na caixa tem algumas outras coisas, a gente fala depois. Vamos ver aqui a aparência. É um rapper ok, brilhante, não é perfeito, impecável. Mas ele tem um brilho bonito, ele tem duas cores, na verdade. Na foto inicial, onde eu corro a câmera sobre os charutos, vocês podem ver bem a diferença de tonalidade. Um cheiro doce de coronel, que é típico mesmo. Não tem pimenta e bem, uma madeira talvez, doce, uma coisa meio de vanila, baunilha, nada demais. Meu pé, mesmo cheiro, nada que chame, assim, a atenção de maneira muito intensa. Vamos lá. Vou fazer um corte reto, comum. E a gente tem muito o que pensar a respeito desse charuto, dessa forma, como que ele vai funcionar. Um draw extremamente fácil. Eu diria até aberto e doce, bem doce. Bem, bem agradável. Esse charuto faz parte da linha Latterton, da Drew Estate. São sete blends. Deixa eu acender. Estou um pouco baixo aqui. Deixa eu aumentar o gás. Deve estar acabando. E... Estão voltando. É da linha Latterton, da Drew Estate. São sete blends. E esses... Esses blends dessa marca, eles têm uma característica que todos usam. Fumos negros da Síria e da Turquia. E segundo a Drew Estate, isso dá um sabor, um aroma inebriante. As palavras da Drew Estate. No ambiente, que são fumos super especiais, exóticos. E que é... Sei lá... Sei lá... O grande atrativo dessa linha Latterton. A Drew Estate é mestre em ter sabores diferentes. E esse faz parte da linha Latterton, junto com o Culebra. São os dois mais exóticos, em termos de formato da linha Latterton. Bom, primeira coisa, a facilidade do draw. Porque quando a gente vê um charoto nesse formato, a primeira coisa que vem à minha cabeça, acredito que é de vocês também, será que ele tem performance? Será que ele permite ser fumado? E extremamente fácil, não há menor resistência, menor problema. E é agradável. Não é aqueles como no review passado, o charuto estava rachado, eu falei que eu puxava mais ar do que fumaça. Esse aqui não, é um draw normal. E o charuto da Drew Estate são famosos por terem um draw excepcional, por terem muita, por produzirem muita fumaça. E esse aqui está seguindo a tradição da empresa. Dá para ver a fumaça saindo aqui? Agora é estranho colocar o charuto fino na boca, quase um lanceiro, e segurar aqui na parte gorda. Não está funcionando. Meu cérebro está sendo enganado, porque eu sinto uma coisa na boca e outra nas mãos. Em termos de sabor, ele tem inúmeros fumos, de diversas origens, mas está sendo super suave. Tem um pouco de pimenta, não é aquela fumaça tão cremosa, tão fácil, tão oleosa, a Cornelica em geral. É uma fumaça que tem um pouquinho de textura, um pouco de... Quando eu digo pimenta, não é o sabor de pimenta, tá? Ela está tendo a textura mesmo, aquela especiaria na língua. Mais na ponta da língua do que no fundo. Então, não é a pimenta pesada. Nada de terra, nada pesado. Um pouco de madeira, nada além disso. Bem um Cornelica, super suave mesmo, tradicional. Nada de muito diferente ou não usual. Só a forma dele mesmo. Estou fumando já uns 10 minutos, 15 minutos. Ele está começando a sair da parte mais reta e entrando na parte mais abaulada. E a queima está legal. Vocês podem ver na foto aí, sem problema nenhum. Em termos de queima, eu quero colocá-la com bastante cuidado no cinzeiro. Para a gente ver como que essa cinza vai ficar durante o decorrer da fumada. Em termos de sabor, ele continua sem nenhuma cremosidade. Mas não é tão agressiva. Agressividade mínima, mínima mesmo em termos de textura. Aquela textura está um pouquinho mais apimentada agora. Estou sentindo ela mais intensa. Mas o sabor predominante é de madeira. Tipo um cedro bem vivo. Quase ácido. Bem presente. O finish é um finish de terra mais suave. Meio adocicado. Tem uma doçura também no draw junto com o sabor de cedro. O retro hair não está alterando em nada. Trazendo mais nenhuma intensidade ou nenhum sabor novo. Nem a intensidade dos sabores que eu sinto no draw e nenhum sabor novo. Ele não está parecendo ser assim tão complexo. Mas vamos ver. Ainda tem muita coisa para se fumar. Eu queria falar um pouco da caixa. Para começar a segunda sessão do vídeo. Ela tem aqui os rótulos, o nome e tudo mais. E aqui na parte de trás nós temos informações legais. Fala que ele é feito com maestria para durar duas horas pelos melhores enroladores da fábrica. Contendo fumos de quatro continentes. E ele tem ainda... Fala que ele é bem cremoso, que ele é suave. E ele atinge um clímax de sabores no centro da fumada. Onde a gente vai ter uma complexidade extremamente profunda. A profundeza das rochas da terra. Então ele é bem... A promoção, o texto que ele carrega é bastante impactante. Não só o formato dele é bastante diferente, bastante atraente, estranho até. Mas o texto, a apresentação, a justificativa que a Drew State dá é de chamar a atenção. E como eles disseram aqui, são fumos de quatro continentes. Eu quero falar para vocês de onde vem esses fumos. De quais países que tem aqui. São doze países. Está quase apagado. Esqueci de abaixar, meu. Deixa eu puxar aqui de novo. Não tinha acontecido isso antes. Acho que vai valer a pena ter um pequeno retoque aqui. Para a gente não correr o risco de apagá-lo. Porque ele está queimando um pouquinho torto agora. Mas nada demais. E como ele está ameaçando apagar, vou tentar reacendê-lo, consertando essa linha de queima. Eu estou usando para isso um isqueiro de um queimador só. É super legal isso. A gente consegue fazer bem preciso essa linha de queima. Isso não está legal. Voltamos ao normal dele agora. Mas vamos lá. Deixa eu falar aqui os países. Começar por um bem conhecido. Brasil. Tem fumo brasileiro aqui. Camarões. República Dominicana. Haiti. Honduras. Indonésia. Itália. México. Nicarágua. Turquia. Síria. Que eles convencionei. Da linha Larriton. E de diferentes localidades que se planta fumo aqui nos Estados Unidos. Provavelmente estão falando de Pensilvânia, Conerica, Kentucky e Flórida. Pode ser. Então essa é a profusão de variedade. Muito variada a origem dos fumos que tem dentro desse ovo. De charuto. Tem uns 25 minutos que eu estou fumando. Meia hora pelo menos. E ele está com uma performance bem pobre. Vocês podem ver. Eu vou tentar mostrar aqui na câmera. Mas acho que vai dar para ver. Essa barriga de queima aqui. E do outro lado está aqui em cima. Então já está com uma diferença maior. Mais do que um centímetro. Entre os lados aqui do ovo queimando. O problema de ficar aceso ele não está tendo mais. Ele está ficando aceso sem problema nenhum. Eu estou sempre dando um double puff nele. Mas eu vou ter que fazer... Olha, caiu a cinza. Que pena. Eu queria mantê-la o máximo possível. Mas eu vou ter que dar uma queima. Vou ter que corrigir com o isqueiro mais fortemente aqui. Para a gente poder... Está alterando o sabor. O sabor está quase amargo. Não está um sabor agradável. Mas eu não vou colocar a culpa nos fumos. Vamos ter que colocar isso na conta mesmo da performance pobre dele. Então eu estou queimando aqui o wrapper. Vamos ver se a gente consegue um resultado melhor em termos de sabor. Porque perdeu as nuances. Está só um gosto meio de terra. Não é pesado, mas pobre. Sabe? Para um charuto que tem fumos de 12 países diferentes, não dá para esperar isso. Acaba que o review está sendo mais em função da performance, do formato do charuto do que dos sabores. Então vamos tentar voltar aos trilhos fazendo esse retoque monstruoso, né? De uma extensão muito grande e em profundidade também. Porque não é só o wrapper que não está queimando. O binder não está queimando e, sei lá, pelo menos metade do filler não deve estar queimando também. É difícil precisar isso. Então eu estou tentando fazer aqui o mais reto possível, mas sem exageros também. E como a chama está encostando no tabaco, não é a melhor maneira de se fazer. Mas nós estamos acudindo o charuto, não é uma atitude normal. De cara, depois de retocar, eu senti que o draw ficou mais apertado, oferecendo mais resistência. Quer dizer, na puxada eu estou queimando agora mais tabaco do que eu estava queimando antes. Em termos de sabor, ainda não deu para sentir nenhuma diferença. Mas diminuiu o amargo, deu sim. Vamos ver se daqui para frente ele funciona, ele performa melhor do que até agora. Mas já do lado de cá está queimando muito melhor que o lado de cá do ovo. Bom, vamos continuar aqui. Daqui a pouco eu volto para falar mais e contar como serão os próximos draws. Bom, a performance dele melhorou depois da... Nossa, eu senti um sabor muito forte de café agora. Muito gostoso. Sabor intenso de café. Mas depois daquele retoque siderúrgico que eu dei nele, a performance melhorou, ele está queimando. Não está equilibrado, está menos desequilibrado. E os sabores agora se... Olha, muita fumaça que sai. Os sabores voltaram. Dei esse café agora que não tinha vindo, me surpreendeu aqui agora. E dominou a madeira no draw. Com a textura, mesma textura, doçura menos um pouco. Não voltou a doçura depois do retoque. E um finish de terra, um finish está ficando mais pesado agora. Nesse draw o finish ficou mais pesado também. E o body dele aí está médio, não passa de médio não. E está ficando mais agradável agora depois da queima. Bom, ele é um charuto da Drew State. A Drew State é a casa, foi a casa do Steve Saka, criador do Liga Privada. Lá também eles fazem o Acid, que é um charuto que sofre a infusão. E é uma das marcas que aqui nos Estados Unidos, no mercado de não-cubanos, né? O mercado americano é o que sustenta os não-cubanos. Esse Acid é considerado um dos charutos mais vendidos, tá? Aí quando a gente fala de charuto mais vendido, é uma medição aí meio complexa. Porque tem algumas marcas, sei lá, umas cinco pelo menos, que de uma maneira ou de outra dizem que o seu charuto, ou um determinado brand que eles fabricam, é o número um no mercado americano. Recentemente, eu recebi umas, foi assim, em um curto período de tempo, eu recebi acho que uns três ou quatro mensagens de assinantes do canal perguntando se o quórum era o charuto mais vendido aqui nos Estados Unidos. Eu achei meio curioso, assim, nunca tinham me perguntado, de repente, algumas pessoas perguntaram, e, sei lá, pode ter tido alguma informação, né? Alguma coisa que aconteceu por aí e tudo. Mas aí eu respondi para eles, e vou responder aqui também, que eu acho que cabe agora no vídeo, que ele é um desses charutos, a quórum é fabricada pela J.C. Newman. Então a J.C. Newman é uma das fábricas que a claim, né, que puxa para si próprio esse título de ter o charuto mais vendido aqui nos Estados Unidos. É meio complexo avaliar isso, porque os parâmetros, cada indústria, cada fábrica usa o seu parâmetro. Então o Essendon é o mais vendido entre os que sofrem infusão. A outra marca diz que o seu charuto é o mais vendido entre os charutos importados da Nicarágua. A outra diz que é importado de um outro país e usa determinado tipo de fundo. Então fica ali aquela guerra de propaganda, guerra comercial ali, qual que é o mais vendido de todos. O quórum, que é a resposta que eu dei para as pessoas que me perguntaram, ele está entre os mais vendidos, sem dúvida nenhuma, mas mais na categoria dele também, que é o Mixed Filler, que vem em bundle, não vem em caixa, ele tem alguns, acho que ele tem alguns wrappers diferentes. A gente vê muito deles por aqui, não somos bem popular, mas a gente vê mais nas lojas que vendem charutos, e não nas tabacarias ali menores, mais voltadas para um público mais exigente. As grandes tabacarias têm, aquelas super lojas que são grandes depósitos, elas têm quórum certamente, e agora as menores, aquelas que eu tenho os vídeos que eu mostrei para vocês, normalmente não têm. Mas algumas têm também, tudo, mas é mais ou menos em geral que eu estou falando. E lembre-se, eu estou falando da região que eu moro. Eu não estou falando, por exemplo, das tabacarias da Flórida, do Texas, da Califórnia, porque não são as que eu convivo, não são as tabacarias que eu vou e tenho um conhecimento do dia a dia das tabacarias. Eu estou falando isso porque muita gente que colabora com... comenta, né, colabora comentando nos vídeos, fala que teve uma experiência diferente da que eu estou dizendo que eu tive. E, normalmente, essas pessoas são visitantes que vão à Flórida, vão naquelas grandes tabacarias que tem lá, que são maravilhosas, são lindas, mas o comportamento é diferente, né, tanto dos fumantes como dos vendedores, dos lojistas. Eu não sei bem a razão, o público é diferente, eu não sei o que é, mas as coisas acontecem de forma diferente mesmo por diferentes regiões, diferentes hábitos que as pessoas têm. No caso do Quorum, ele é muito popular, porque ele tem um preço bom, e ele é bom, ele é um bom charuto, ele tem, ele é feito à mão pela J.C. Newman, ele é, como eu disse, Mixed Filler, mas ele usa tabacos de boa qualidade. Então, ele é saboroso, ele tem uma boa performance, Então, ele tem motivos para estar entre os charutos mais vendidos dentro da categoria dele, se ele não for o mais vendido da categoria dele. É difícil a gente avaliar, difícil a gente determinar exatamente quem que é o primeiro, quem que é o segundo e tudo mais. Mas é por aí que se define quais os charutos são os mais vendidos daqui. Esse aqui, certamente, não seria um dos mais vendidos. E ele é muito estranho de fumar. Eu estou achando ele, assim, até mais aí para o lado do chamariz, daquele artefato usado para propaganda, do que realmente um charuto para você comprar e ter dentro do seu humidor, até pelo tamanho da embalagem e tudo mais. Mas, com essa performance meio torta, assim, meio, está afetando o sabor, mas não é... Para falar bem a verdade, eu achei que ele seria quase que infumável. Seria muito difícil fumá-lo. Mas, estamos indo. Está indo bem. Vamos continuando por aqui. Bom, eu tive que dar um outro retoque daqueles bem agressivos, para tentar igualar. Ele estava desequilibrando muito a queima. E vocês podem ver aí na foto, a cinza está focando demais, apesar de estar bem firme. Ela cai em algumas partes, tipo essas aqui. Olha aqui, está vendo? Ela solta facilmente, mas a estrutura dela está bem mantida. Mas, o que eu quero fazer é, antes de vencer aqui a parte abalada, eu quero tirar a cinza e quero mostrar para vocês um close-up de como que ele está queimando, sabe? Então, eu vou colocar aqui na borda do cinzeiro, vou desmontar essa cinza, para a gente ter uma ideia. Aqui, para aí, deixa eu ver se aqui é cinza. Não, aqui já está a brasa. Então, deixa eu fazer uma foto aqui. E aí, vocês vão ter uma ideia. Eu vou até puxar para a cinza aparecer bastante, ficar bem visível. Deixa eu ver aqui como que eu vou fazer isso, de uma forma legal. Vamos lá. Eu acho que vai ficar uma foto interessante que eu vou colocar agora. Ele continua insistindo em queimar irregularmente. Eu dei um outro retoque, bem menos intenso e agressivo. Os sabores dele estão sem... Não tem nada, não tem uma complexidade que seja compatível com o fato de ter 12 fumos diferentes. É só aquela coisa, a pimenta aumentando muito. Aquele café foram alguns drops só que eu senti, não senti de novo. E agora é só um sabor de terra, meio pesado, meio seco, sem doçura nenhuma. Pimenta incrementando cada vez mais. E o draw e o finish com retrohale ou sem, são mais ou menos três situações idênticas em termos de sabor, só com essa terra que eu mencionei. Ou, quando muito, uma madeira mais intensa e nada viva, nada... Com um pouco de acidez, nada disso, só uma coisa... Tá ficando muito pesado, na verdade. Um bode cada vez mais alto, sem nicotina, sem strength nenhum. Nesse ponto ele tá me agradando. Mas a performance dele é que é o que mais incomoda, tá? Entre os sete blends que a Drew Estate faz sob a linha Latterton, há um outro, eu até mencionei, que é um Culebra, que é aquele charuto que são três que vêm trançados uns nos outros. Então, uma foto aqui agora pra vocês, pra ilustrar o que eu tô dizendo. E esse Culebra, da Drew Estate, tem um nome fantástico. Eu achei um nome maravilhoso. O nome dele é Medusa. Se remetendo aos cabelos da Medusa, né? Aquelas cobras que ela tem como cabelo. Ele tá querendo apagar um pouco também. Eu acho que como ele tá queimando muito irregularmente, então tem que puxar bastante. Não tá esquentando. Por incrível que pareça, tem essa brasa enorme que ele tem, mas aqui tá super frio, super legal. E a fumaça não tá amargando, apesar de não ser muito saborosa. Mas, na verdade, tanto esse Egg como o Culebra, que é o Medusa, eu acho que, na verdade, eles são charutos mesmo só com motivo de propaganda, só pra chamar atenção. Não são charutos pra grandes fumadas, pra você sentir sabores, pra você buscar prazer na fumada. São charutos mesmo pra chamar atenção do consumidor, pra destacar a empresa de uma forma ou de outra. Culebra é a palavra em espanhol pra cobra. E, historicamente, os historiadores, as pessoas que estudam mesmo charuto, todos eles, mais ou menos, que concordam que o surgimento do Culebra aconteceu concomitantemente aqui nos Estados Unidos, em Ohio, e nas Filipinas. Por volta de 1885, 1890. Então, já é uma história longa, né? Vem sendo fabricada há muito tempo. E muita gente fala, né? Principalmente os defensores da supremacia cubana, nos charutos, eles defendem que... Ou, não defendem, né? Mas eles citam que foram criados em Cuba e tudo mais. Mas, segundo esses historiadores, isso não é documentado. Tá aí, talvez esses historiadores estejam opostos, sejam opostos aos cubanos, né? Não sei aí quem tá defendendo o quê, até que ponto isso é verdade. Isso é verdade? Não, mas é documentado. Mas o que se sabe é que existe uma certa fama nos partagas cubanos, a versão Culebra dos partagas cubanos é a versão mais conhecida, a versão mais comercial, mais difundida. Então, tem gente que fala que é, sim, uma criação cubana, e tem gente que fala que não, que é filipina e americana lá em 1890, 85. Agora, uma coisa que é comum para todos é a fabricação desse... Tá vendo? A cinza não cai. A fabricação dos Culebras, ela é feita com as folhas com um teor de umidade muito mais alto que os charutos parejo ou qualquer outro shape que seja, né? Ou figurada ou parejo, tanto faz. Esses Culebras, eles usam as folhas muito mais úmidas e o filler deles é muito menor. Ele é um charuto com menos recheio. Para que essas duas atitudes do enrolador do charuto? Para que eles possam trançá-los melhor sem que ocorra nenhum dano ao rep. Porque, na verdade, eles ficam charutos que são como se fosse uma onda, né? Eles têm altos e baixos quando você fuma. E, por esse motivo de ter o recheio bem menos compacto, ele é um charuto mais vazio, ele tem uma performance muito boa, apesar das folhas lá dentro estarem tortas e não retas, como as folhas dos outros formatos de charuto. Então, a performance deles é, normalmente, muito boa. Eu não acho muito confortável. Quando eu seguro um Culebra, eu acho meio estranho formar aquele charuto meio torto. Eu acho feio, mas é só a minha opinião, não quer dizer nada além disso. E a produção é muito pequena, porque, por questões óbvias, não existe uma procura muito grande, pela estranheza que eles causam. E eles são, quando eles são trançados, depois eles são amarrados nas duas extremidades, o conjunto dos três charutos, e deixados ali pra secar, perder aquela umidade e tomar a forma final, né? E se estabelecer naquela forma. E, quando eles vão ser fumados, eles são desamarrados, ou tem fitas, ou tem bands que seguram, tem diversas formas de apresentação, e se separam os três e cada um, não se tiver três pessoas, cada um fuma um, mas você fuma um de cada vez, também. Eu vi gente imaginando que tinha que fumar os três, tem várias curiosidades aí, né? Até anedotas que o pessoal conta a respeito da maneira com que se fuma o Culebra. É meio... Abre espaço pra se cometer alguns enganos, ou se fumar de uma forma que não é a que se pensou originalmente pra ele, que é fumar um de cada vez. Eu tô até evitando fazer o Retro Hail com fumaça, com muita fumaça, porque ele tá bem agressivo agora, ele tá bem pesado, ele não tá um charoto mais cremoso, coisa que ele nunca foi, mas não tá suave, não tá aquele charoto mais de fácil aceitação pelas vias aéreas. Ele tá um pouquinho mais difícil de ser... de dar um Retro Hail que seja prazeroso pra mim. As marcas que fazem ainda, em Cuba faz o Pardagast, e acho que o H. Upman também, tem mais um que eu não tô me lembrando aqui agora. Até onde eu sei, são só três cubanos. Agora, aqui nos Estados Unidos, tem algumas outras marcas que fazem, mas sempre com esse caráter de ser um charuto promocional, um charuto de brinde, ou um charuto mesmo pra puxar a atenção de um fumante que ainda não conheça, um fumante menos educado sobre a respeito dos formatos e dos charutos disponíveis. Então, entre os charutos não cubanos, as marcas que fazem mais consistentemente os Culebras é a Illusione, que é uma marca fantástica, que eu tenho que fazer um review deles rapidamente, porque são charutos extremamente bons, com uma história bacana e tudo. O Tatuarre, a David Off faz também, a Drew Stade faz o Medusa, o Rock Patel. O Rock Patel também faz charuto até de sandália havaiana, se deixar, né? Ele é um super, tem uma produção gigantesca de charutos. E a La Flor Dominicana. Essas são as marcas mais tradicionais aí, as marcas que fazem mais, como eu disse, consistentemente, os charutos Culebra. Bom, chegando aqui ao final mesmo, já eu tirei a cinza, eu bati a cinza. Toda essa parte daqui para cima é a brasa. Aqui é sólido, aqui não é cinza, é a brasa mesmo. E mesmo assim, não está com a fumaça quente ainda. Os sabores agora virou um charuto completamente com um sabor só, um charuto plano em termos de sabor. só uma terra mesmo, pesada, seca, sem nenhuma riqueza, sem nenhuma variedade, sem nenhuma nuance, na verdade. É, o Retro Hail, nada, nem a pimenta diminuiu também agora no final, mas não se mostrou um charuto tão complexo como poderia ser. Eu quero falar uma última coisa sobre o Culebra também, que é sobre uma teoria da origem dele, é que na, dizem, e não é muito comprovado, é levantado, mas não é, ninguém aposta muito nisso, é que ele, o Culebra, seria a porção diária de charutos que os empregados da fábrica filipina teriam direito diariamente. Então, eles, para evitar alguém pegar mais do que três ou haver ali qualquer tipo de pequena corrupção entre quem entregava os charutos e quem pegava os charutos, eles faziam esse pacotinho de três charutos, mas as pessoas duvidam um pouco dessa teoria porque é muito difícil carregar o charuto daquele jeito, naquele pacote ali, não é de transporte muito fácil, ocorreria danos nos charutos. Então, eles ficam mesmo aí, os historiadores, defendendo um ponto de vista que foi criado para ser mesmo uma forma de chamar a atenção do comprador, que eu acho que é bem razoável, eu aceito ela muito bem como sendo, explicando aí a origem do Culebra. Então, para mim, nada mais é o egg e os Culebras, nada mais são do que charutos mesmo, peças de propaganda, bem assim como um vidro de maionese que a gente vê gigante assim dentro do supermercado quando a gente anda para atrair a atenção do cliente. Então, gente, sobre esse egg, infelizmente não foi um charuto muito agradável de se fumar, tanto em termos de performance, que foi pobre, em termos de sabor, estava mais legal no início do que no final e foi afetado pela performance, sem dúvida nenhuma. Então, quero agradecer a todo mundo por ter assistido mais esse vídeo, pedir a todos que assinem o canal Mr. Charuto, se ainda não assinaram, compartilhem o vídeo se acharem ele legal e visitem o website Mr. Charuto para saberem mais sobre o projeto, sobre qual que é a base do projeto. Até a semana que vem e fumem muito bem!